O Estado, ele manteve o seu posicionamento de 17% na alíquota de gasolina, álcool 11,3% e diesel 12%. Uma das menores alíquotas do Brasil. Dois estados já mudaram a alíquota modal para 22%, 23%. Nós mantemos ainda 17% e vamos trabalhar dessa maneira, caso a gente entenda que dentro do planejamento a gente consiga manter o orçamento. Eu sempre falei, o crescimento do Estado é que vai possibilitar a diminuição e a manutenção de tributos baixos, sem perder capacidade de investimento e de entrega. Então essa equação, ela depende de muita responsabilidade fiscal.